Ah, que legal! Obrigado pelo convite, patati, patatá. Ah, sabe que quando eu era pequeno eu queria ser mágico. E aí, sabe o que eu fiz? Eu escrevi uma cartinha pro Papai Noel. Ah, é? É, falei, eu quero ser um mágico. E o Papai Noel, ele atendeu o seu pedido? Ele atendeu, mas sabe o que ele trouxe pra mim? O que ele trouxe? Eu trouxe isso aqui, patati, patatá, ó. Uma mesa, e aí eu falei, ué, como é que essa mesa é uma mesa mágica? Aí eu fui ler na cartinha aí embaixo o que estava escrito. O que que estava escrito aí embaixo? Estava escrito assim, hortelã, você tem que arrumar amigos para brincar com essa mesa. Ah! Porque aí a mesa se torna mágica. É mesmo? É. Né? Então? A gente pode brincar com você? A gente pode ser seu amigo? É isso que eu tinha pensado. Então tá bom, então vamos tentar. Vamos lá, então é assim, você, patatá, segura aqui com esse nozinho. Aqui. Você, patatinho, vai do outro lado aqui, por favor. Aqui, aqui. Segura aqui esse outro nozinho aqui. Tá bom. Eu seguro esses dois aqui, e aí a gente vai se concentrar agora. Concentrado. Quando eu falar já, vocês têm que soltar o nozinho, combinado? Tá bom. Combinado. Tá bom? Lá vai. Entenderam? Já vou. Atenção. Se concentra agora. Lá vai. Não se mexam, só respire, só respire. Respira, pode até. Uau! Tá voando. Nossa! Olha! Tá flutuando. Uau, ela tá saindo do chão sozinha. Pode soltar agora, pode soltar o chãozinho. Cuidado! Ai! Tá voando de mesa. Uau! Nossa, o arterão. O que é isso? Não tem nada. A mesa ficou mágica. Deixa eu ver. Você viu? Tem alguma coisa embaixo? Não tem. Não, mas sabe o que aconteceu? O quê? Eu também fiquei com essa dúvida. Eu achava que o segredo da mágica estava naquela toalha. Ah, podia ser, né? É. Mas aí quando eu era pequeno tinha outra brincadeira que eu fazia assim. Quer ver? Coloca a mão em cima. Aqui. Assim. A outra. A outra. A outra. A outra. Tira de baixo. Tira de baixo. Falou. 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 Aqui. Aqui. Aqui comigo. Comigo pertinho da mesa. Assim. E se eu falar já, vocês podem soltar de novo a mão. Um, dois, três e... Ai, tá subindo. Vai fazer a gente voar? Pode soltar, pode soltar. Uau, cuidado. Vocês estão segurando. Segura ela. Não deixa escapar não, hein? Uau. Obrigado, Patati e Patatã. Que legal. Gostei. Eu também ganhei um presente do Papai Noel. É um presente. Essa caixa aqui, só que eu não sei usar. Ih, ih. É fácil. Ó, quer ver, Patatã? Isso aqui tem que ler. Ah, o Manuel de Construtores. Não é Manuel de Construtores, Patatã. Como é que é? Manoal. É Manolo. Não é Manolo, Patatã. É Manoal. Não. Manoel. Manoel. Manoal. Manoal de Instruções. Isso. Tá bom. Tá bom. Nós vamos precisar de um Puff. Tá aí atrás de você. Ah, eu uso aqui, ó. Muito bem. Pronto. Ótimo. Até aqui. Ah, muito obrigada. Pronto. Sabe que mágica é essa? Não. Eu conheço essa caixa. É a caixa da cabeça de borracha. Cabeça de borracha. É. Senta aqui um pouquinho, Tutinha. Tá bom. Por favor. Por favor. Por favor. Presta aqui silêncio. Tá. A caixa da cabeça de borracha tem duas alças. Uma alça, outra alça. Segure com uma mão em cada alça. Uma mão em cada alça. Não, não. Não. Na alça. Leve a caixa para cima da cabeça e deixa cair mostrando seu rosto no vão da caixa. Uau, que legal. Eu tô nesse BT. Tutinha. Oi. Eu vou cobrir agora essas duas alças com lenço mágico. E vamos continuar, tá? Tá bom. Porque aqui, patati, patatá, tá escrito que aqui em cima tem uma catraca. É meio antigo, mas tem uma catraca. É, tá mesmo. Sabe pra que serve? Pra quê? Pra girar. Pra girar. Pra girar. Assim, quer ver, ó. Opa. Cuidado. É, cuidado. Oi, Tutinha. Não se preocupem que isso é mágica. Deixa eu ver, deixa eu facilitar. Mas eu conheço essa mágica sabe como? Deixa eu ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, Tutinha. Eu conheço essa mágica que gira só isso. É, mas vamos ver, vamos ver, tutinha. Ó, ó, tá lá, Tutinha, patatá. Epa. O que que foi? Não acredito. O que foi? Tá falando pra girar tudo. Tudo? Aí, mas tudo, o que que vai acontecer? Mas ela não é uma coruja. Mas isso é uma mágica. É, então pode. Vai comer um pescoço. Vamos tentar então? Será? Vamos lá, vamos lá. Eu vou te ajudar. Ai, 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 ai. Cuidado, cuidado. Foi, foi, foi. Mais uma. Não, não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, outra, outra. Opa. Vai, vai, vai. Fecho. Ai, cuidado. Vamos lá. São só quatro. Quantas foram? Eu perdi a conta. Foi três, três agora. São três. Então, mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Ai, ai, ai. Ok. Atenção. Um, dois, três e... Uhul. Uhul. Que legal. Agora eu tenho o peitão de borracha. Nossa, legal. Que bacana. Muito bom. Palmas pra eles. Obrigado, obrigado, gente. Primeira vez que vocês vêm aqui no carrocê animado, nós estamos honrados em receber vocês aqui. Muito legal, eu gostei. Eu também, adorei. Além de mágicos, são comediantes. Pouquinho, né? Ah, muito divertido. Eu gostei de um montão. E o site pra contato? O site é www.tutehortelanfrute.com. Isso aí. Tutehortelanfrute.com, não tem BR. Não tem BR. Quem quiser encontrar, quem quiser falar com vocês, é só entrar no site, não é? Tem um pedido em nome das crianças. Qual é? Vocês podem voltar mais vezes. Roda! É, mano! Então tá combinatíssimo. E agora nós vamos pro pequeno tema comercial e a gente já volta. Não demora muito não, é rapidinho. Tchau! E a cabeça, a cabeça do ok. Borracha!